A Casa das Nuves, país de Gales, Reino Unido A terceira casa, de nome Quintal Age, pertenceu a um agricultor de mesmo nome e sua família, o qual parece ter servido na Marinha na Segunda Guerra Mundial, por causa de fotos, documentos e objetos pessoais encontrados na casa e relacionados com tal fato. Sua esposa gostava de pintura e tintas e pincéis abandonados a embornamentam as relações e hábitos do passado. O proprietário parece ter sido um apreciador de relógios de bolso e a casa parece ter sido habitada até os anos 50. Ela se localiza num lugar remoto e está cercada de montanhas que quase sempre estão cobertas por nuvens, daí veio seu nome. Seus últimos proprietários simplesmente desapareceram. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.